Oi gente, boa noite. Eu tô aqui na minha segunda transmissão ao vivo no YouTube pra vocês. Então hoje eu vou falar de uma escola que eu admiro muito, que é o Budismo. De um ser, Lodgottama, o Buda, que veio a este mundo e transformou a vida de milhões de seguidores. Então eu tô aqui pra indicar três livros sobre o Budismo hoje, pra vocês pesquisarem. O primeiro livro é um livro onde eu comecei a ler Budismo há muito tempo e os outros dois são ainda no estudo porque são livros bem complexos, ok? O primeiro livro é o livro Budismo, Psicologia do Autoconhecimento, o caminho da correta compreensão. Doutor Georges da Silva e Rita Romenko pela editora Pensamento. Os autores iniciam a presente obra com as palavras. Este é um livro dedicado aos que procuram a verdade de todas as religiões, a verdade universal. Tais palavras revelam-lhes o espírito ecumênico, como ecumênica é toda a doutrina budista. Esse amplo espírito explica o rápido desenvolvimento atual do Budismo e é o crescente interesse que tem despertado em todo o mundo ocidental e oriental. Historicamente, o Budismo compreende duas igrejas, a do sul e a do norte. A do sul inclui o Ceilão, o Sião, a atual Tailândia e a Birmânia, etc. E a do norte se estende ao Tibete, China e Nepal, onde é designada como a escola mayana que no século XII foi introduzida no Japão sob o nome de Zen. No seu sete capítulos, Budismo, Psicologia do Autoconhecimento apresenta uma bem elaborada síntese dos ensinos budistas vigentes nas várias escolas modernas. Em estilo didático, bem inteligível, descreve a história do Budismo, de seu imortal fundador, a doutrina das quatro nobres verdades, a existência do sofrimento, a sua causa, a sua extinção e o caminho para extingui-lo, o óctoplo caminho. A áurea meditação e sua prática, os obstáculos à realização do não-eu e o amor universal, a visão da mutabilidade da vida e da lei da harmonia, da arma e finalmente a conquista da suprema sabedoria e libertação. O Budismo é característicamente uma religião lógica, matemática e adogmática que faz do autoconhecimento a pedra angular do autoaperfeiçoamento e o primeiro passo para a plena realização da sabedoria. E esta obra ensina-nos a dar esse primeiro passo. Ok? Bem fácil, a leitura ótima. Essa é a primeira indicação de hoje. As duas próximas indicações é a espiritualidade budista, Índia, Sudeste, Asiático, Tibete e China Primitiva. Takeyushi Yishinori, organização dele, tá? A editora é Perspectiva. De todas as grandes religiões, o budismo é a que focalizou de maneira mais intensa aquele aspecto da religião que chamamos de espiritualidade. Nenhuma religião atribui valor mais alto aos estados de introvisão espiritual e libertação, nenhuma apresentou de maneira tão metodológica e com tamanha riqueza de reflexão os vários caminhos e disciplinas pelos quais tais estados são alcançados. O objetivo desses dois volumes de espiritualidade budista que a editora Perspectiva oferece ao leitor brasileiro em sua coleção Estudos sobre o Budismo é o de mapear toda essa tradição, quer cronológica, quer geograficamente, na variedade de suas formas históricas e na imensa diversidade de seus ensinamentos. Nesse primeiro volume, a obra cobre a carreira inicial do budismo, tal como ela se desdobrou na Índia, Ásia do Sul, Tibete e China, revelando um budismo denominado pelo espírito especulativo e analítico da Índia e sua metódica busca cética de uma libertação definitiva, moksha nirvana, um esvaziamento clinicamente puro de toda a ilusão, ok? Esse foi o primeiro volume que eu mostrei, o segundo já China mais recente, Coreia, Japão e mundo moderno, tá? É o segundo livro aqui. Tá muito bom pra estudo, pra você compreender o que Buda trouxe. Eu tenho outros livros, vou indicar nos próximos vídeos, mas esses três, pra iniciar, eu acho que tá de bom tamanho, ok? O som que você tá ouvindo nessa transmissão sobre budismo é flauta zen, música para meditação, Shakyunahi, tocado por Yoshi Okada. Olha isso. Tá bom? Fiquem na luz, fiquem com Deus, na paz do Buda.